Aqui pessoal, comprei aqui essa fita LED Fita LED 24V Certo? Isso aqui para fazer a parte da iluminação Da traseira do caminhão Da parte ali do cavalo Porque a caixa de iluminação Lá onde fica as lâmpadas Não é mais a caixa original É um material É um material fraco Que não aguenta muito calor E no que esquenta E no que esquenta A lâmpada fica folgada E acaba Caindo A lâmpada fica caindo Porque ela não se mantém no bocal Tipo aqui Isso aqui é de uma lâmpada E aqui é o bocal Então lá a caixa Como ela não é original É uma peça paralela No que a lâmpada está acesa durante o dia Porque você agora está Roda de roda Durante o dia Com o farol ligado Então Essa peça aqui Lá da caixa do farol Da lanterna Ela é um plástico muito fraco E quando aquece aqui Esse metal da lâmpada A parte de baixo Amolece Fica mole Então a lâmpada fica folgada E cai Fica fazendo mal contato Então comprei aqui a fita de LED Para poder cortar aqui esses pedaços Cortei aqui esses pedaços Vou fazer a ligação lá E colo dentro da caixa Certo? Aqui não corre o risco De ele folgar nem cair Porque aqui embaixo É uma fita De cola aqui Tiro aqui esse pedacinho de plástico azul E eu faço A colagem lá Então resolve Espero que resolva o problema De estar trocando lâmpada E para que eu possa estar usando A lanterna A lanterna funcionando com lâmpada normal Tipo isso aqui Eu teria que comprar uma lanterna original Original da Scania Que o material é bem mais resistente E não ia acontecer isso De esquentar e amolecer o bocalzinho Então para dar uma melhorada Cortei aqui esses pedaços aqui E vou fazer a ligação Para resolver essa questão Aqui a fita de LED 5 metros 24 volts A de 12 volts não ia pegar Não pega porque lá é 24 Então está aí Quando eu for montar lá Eu mostro para vocês Beleza?